Agora vamos mudar de assunto, falar de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a autorização para o envio de militares das forças federais para 11 estados nas eleições. As tropas vão fazer a segurança dos locais de votação durante o primeiro turno neste domingo. No total, 575 cidades terão apoio militar para garantir a segurança e a distribuição das urnas em regiões ribeirinhas, rurais e também em aldeias indígenas. As tropas federais são enviadas quando algum município informa à Justiça Eleitoral que não consegue garantir a realização das eleições com os policiais locais. Os 11 estados são Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rio de Janeiro. Em 2018, 513 cidades de 11 estados contaram com a presença de militares.